Você que chegou agora, queria tanto te dizer, te pedir pra se inscrever e deixar o like, pra mim poder comprar o leite do bebê. Deixa eu ver aqui. Porra, tinha um vídeo que eu queria assistir aqui, mano. Já vi já o jogo do Barcelona contra o Real. X1 Mundial. Mundial. Xunai vs. Dantes. Alô, seus mitos. Começa o vídeo logo, cara de buceta da porra. Xunai vs. Dantes. Xunai vs. Dantes. Xunai vs. Dantes. Toma, caralho. Qualidade 2P aí, hein? Toma. Ó, qualitê é muito rápido. E vamos combinar que a movidação de cara é menor. Caralho! Essa bala foi roubada! E vamos combinar que a movidação de cara é menor. Marcou, 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 vai pra cima. Ó! Caralho, Dantes. Que foi essa, Dantes? Caralho, que isso Caralho, isso eu tinha que falar Que eu acho que o Dance tava com a música pronta Pra soltar se ganhasse X1 Mundial, hein, tropa Com a certeza, mano Eita porra, toma, cara Toma aí, tá dando nem tempo, mano Imagina aí o Dance Fala, ô Riso, faz a música aí Que eu vou ganhar X1 Mundial Eita porra, a cara do Tio Nani já, chorando Aí ele vai e perde, fodeu Eita porra, toma E foi, meu parceiro Caralho, mano Os caras, em vez de tá narrando a parada Os caras tá conversando, trocando ideia, viando Que porra é essa, mano Bugou, miri e foi, meu parceiro Bugou, miri e foi, meu parceiro Eu não entendi nada aqui, mano Eita porra, 3-2, hein Virou o jogo já, hein Virou o jogo já, hein Caralho, vai pra cima, hein Nossa, agora, agora, deu ruim Caralho Caralho, que isso, que isso, que isso, que isso, Dante? Eita Ah, é o vídeo do pai de Tio Nani que eu quero ver mesmo É isso mesmo É o vídeo do pai dele que eu quero ver Não sabe onde o adversário tá Isso já é um ponto crucial na hora De você fazer o abate, rapaz Vamos ver Ele que pegou por cima Tio Nani que fechou o gelinho, não Dante fechou o gelinho pra cima dele Ele se jogou na água Que isso, notação, Gustavo Basta De volta aqui Miga, sua loca, vai aonde? Caramba, que que Dante vai arrumar agora, mané? Volte aqui, senhora Foi tipo isso que rolou Ele tá esperando, ó Tá ali, ó, tranquilo Não adianta jogar gelo Não tem o que fazer Olha isso Ah, não Ah, não Ele botou gelo pro lado errado Farplay que pôr de Farplay, rapaz Isso aqui é X1 Mundial, porra Vai caçar Vai caçar Farplay na cadeia, caralho Mano, 4x3 pro Dante, hein Quer Farplay Toma aí o Farplay Toma aí o Farplay 4x4 Tô gostando do X1, tá legal Tá legal Que isso, ó Com certeza O que que eu vou dizer lá em casa Com aquela última partida Ali do Do 2x9 pra cima Eita porra Toma 5x4 Eita peste Eita por que isso Eita por que isso, Dante Zada Caramba O que é Farplay Tipo assim, como ele caiu lá Era o 2x9 Se o 2x9 deixasse ele pular, né Pular naquela paradinha lá E depois desse trocateiro Era um Farplay, entendeu Porque ele não tinha que fazer o Dante Ele tinha que pular de qualquer jeito Então a morte dele Era o 90% certo ali Eita Olha Você viu ele já fazendo aquela Manda no Bandeirão Que isso, gente Toma o roxadão do demônio Tantizada Sempre jogando pela direita Quase toma Se dói Toma Eita, gelo veloz 2x9 deu um capinha já Toma Bala Olhou, pula pra esquerda Men, foda-se Toma mais 18 Toma mais 18, caralho Eita, tentou passar ali Não conseguiu Dante correndo Toma Eita, os caras errados Menino Pichão Pichão Movimentação pro play Eita, toma 5x5 Eita, porra Caralho, mano X1 Gostei, mano Olha o X1 da porra, mano Lá vai 2x9 Toma Agora chegou o melhor narrador do mundo 2x9 Gelo 3x9 Capo caiu e vapo O homem virou Agora o narrador Vai sair Porque já foi demitido É isso aí Seu Zmito Queria só narrar Só mais um Porque vocês gostam demais Que eu sei que no último vídeo Foi muito elogio Tamo junto Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Vai falir Vai falir Dan Clip Você vai falir Se você ficar fazendo Você vai falir Sai, sai, sai Dan Clip Sai, porra Vai falir o canal E é isso aí Seu Zmito Olha lá Narrador ruim da peste, menino Caralho, ficou E ele baixou a porra do Ele baixou a porra do vídeo, viado Ele baixou o vídeo E esqueceu de aumentar É muito doente, mano 2x9 Ganhou a primeira Toma Eita, porra 2x9 com a desert Não dá não, viado Desert na mão do homem É perigo É violência O homem garante O primeiro round Olha lá Nossa senhora Tomou ruxadão Quem errar menos Leva mais Você vê aí que o O Dante já vai marcando aí também Assim como o 2x9 Também já vai marcando O adversário Já pra saber o posicionamento Isso é uma vantagem Absurda Pra ambos os jogadores Muito O 2x9 O 2x9 O 2x9 O 2x9 Eita Esse é massa Aprender Esse gelo do 2x9 Pra beitar Toretto Foi genial Esse gelo do 2x9 é massa A estratégia de ir pra cima O que que ele faz O que que ele faz Ele já joga gelo na esquerda Pra abrir o de cara Que sabe que o O Dante vai pular aqui Mano ó Que lado da puta Mano Toma aí Toma aí o rápido aí Toma um rápido aí na cara Toma aí Toma aí O guladão do satana Toma aí também O bait aí Toma aí Eita Tá tanto esse violente Da porra Menino Ó Olha isso Tem jeito não Acho que Desse jogo todo Quem joga mais bonito É o 2x9 Não tem jeito Ou tem alguém Que vocês já jogam Mais bonito que ele Tropa X1 né Pelo menos Jeffão é Não Tirando eu Tropa Eu sou a pela ação Já Toma 2x2 Eita porra Toma aí ó Menos 100 aí Caralho Nossa senhora Toma aí ó Do 3x2 hein Que isso Dantezada Dantezada A gente tá Violento tá É o Igor X na época Jogava O Igor X até hoje O Igor X joga bonito Mano Eu gosto de ver o Igor X Jogando também Até hoje ele joga bonito Mas na época O que mais jogava bonito Era ele O jogo vai mudando Muito né Eita porra Que isso Que caralho é esse Viano 4x3 Mas no vacilo É isso que acaba Acontecendo Que isso mano Perdeu 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 Quando você Coloca 3 gelos Nossa senhora Caralho Caralho 5x3 Menino Mano Ele tá farpando Ele tá farpando O Dantez Ele tá farpando Pois já era Eita porra 2x9 errou 2x9 errou 2x9 errou 2x9 errou 2x9 errou 2x9 errou 6x3 Eita porra 6x3 Eita porra Capa dos dois lados Toma Eita peste 6x4 Eita peste Menino 6x5 Se o cara Toma 6x6 Cês tá ligado Que é pressão Não ganha mais não Pode tá 6x1 Se der 6x6 O que tava 6x1 Perde Eita peste Eita pedeu Morreu Já era Já era Já era Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Rilou Rilou Deu uma riladinha E os dois parou Nossa senhora Eita desgraça Menino Puta que pariu Toma Eita porra Eita porra Isso o Dante Cuidado 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 Que a mina do Dante Também é fiada Meu parceiro Vambora Vou ligar Vou ligar pro Dante Hoje Que jogo é esse Vem me ajudar Com procurar o emulador Minha sense Vou ligar pro stake Aqui mano Puta que Que isso Viado Olha lá Vai virar o super saiyajin Que isso Cara Adianta o que Se você não treina Treinar pra que Já Pra que treinar Se existe FFH4X Caralho Mano O Dante Tomou virada De 6x3 Viado Puta que pariu Dantezera Se bem que com 15 mil Dá pra fazer um lanche Hein Torino Dá pra alimentar a gente Dá pra gente Olha O lanche de pão bengala Viu Falar o negócio Pra você viu Radão Pra um bengala O que seria Um pão bengala Seria uma bisnaga É isso Seria minha caceta É isso Ok Que bengala 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 Nossa senhora Olha o pix Que esse fila da puta Ia pegar Viado Olha o pix Que ele ia pegar Viado Eu falei minha mãe Fazer um teste Pedir um pão bengala Pra ver se o padeiro Tá salto Ele vai saber o que Olá minha família Já chegou Pulante Parida Ser porém Ele tá que se travou No gelo agora Amigo Eles que saíram Por aí Do finalzinho Jogar É que não quer saber De brincadeira Se travou Também a peça Arrancou Tudo do gelo Pra conseguir se movimentar Ele que tá full vida Deu espaço Novamente pro Dante Só dentro Nossa senhora Mano Não dá A primeira A primeira Sempre é dele A homem tá de antena Que bala Então já deixa o like Caral Cala a boca Danquilo Seu fila da puta Merece o like Merece a cala a boca Miserável Danquilo Você quer entrosar No meio do vídeo Esse doente Olha lá Toma Eita 2x9 2x0 Eita porra E o Edizão Puto Porque é MD3 Tá ligado MD5 Se o 2x9 Ganha 3 seguida Aqui Acabou o conteúdo Entendeu E ele doido Pra manter ali Pelo menos Um 2x2 Menino Toma Capa de um lado Capa de outro Olha véi 4 de vida Viado 4 de vida Pra fera Nossa 2x2 Toma Ele colocou até o Black Pra jogar Foi Eita Danquilo Que isso Danquilo 3 seguida Toma aí Ó Papado Papado Com certeza Ótima jogada Mano Tiro Gelo Tio 9 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 Mano, tem muito reflexo nesses moleque, mano. Eu não consigo ver nada, tá ligado? Eita porra. Que isso, mano. É muita move, cara. É vacilo, mano. O 2-9 não dá o conteúdo pro Edzão, é vacilo, mano. É só tapa, é só tapa. Você precisa fazer sete pra conseguir levar melhor por aqui. Naquela movimentação em cena vendantes, utiliza... Eita porra. 4x3. Já era, vai matar de novo. Mano, os caras estão falando de biscoito, mano. Os caras estão falando de biscoito, mano. Vencemos essa briga milenar. Agora a Toretto conseguiu decidir essa... Pode, biscoito. Maravilhoso. Eita porra, deu sorte, viu, mano. Eita porra. Caralho, o Dantz conseguiu morrer ainda, viado. Que porra foi essa, Dantz? Caralho, o Dantz conseguiu morrer ainda. O 2-9 com menos da metade da vida, velho. Eita porra. Eita porra, o 2-9 de novo se fudeu. Mano, o 2-9 vai virar botando, ó. O 2-9 vai virar botando, ó. Olha ele com medo, olha ele com medo. O 2-9 vai virar botando, olha ele com medo. Ele doido pro Dantz ganhar, menino. Olha, o Dantz que jogou muito certo, colocou uma pressão gigantesca no 2-9. Que só, assim, o 2-9 tá pelo menos a 10 segundos jogando defensivamente, tá lento? Eu vou falar pra você, como eu tava dizendo, o Dantz entendeu ali a jogada do 2-9 e foi pra cima. Rapaz, 2-9 é um monstro, mano. 50k na live, velho. Pula das 50k, herói. Na cara do seu inimigo. 50k no YouTube, mano. Cê é louco, obrigado, chat. Cê é louco, vou. Tira o print e marca o itzão lá no Instagram, chat. Ó. Marca o itzão no Instagram. Quer fazer um dauzinho. Nossa senhora. Eita porra. Mano, o 2-9 tá papante, mano. Eita porra, caralho, mano. Se o Dantz, mano, se o Dantz mata essa aqui, ia dar bom, viado. 6x4. Eu vi o tweet do Tchul. Eu não vi o do pai dele. Diz que o do pai dele que foi pesado, menino. Os stories. O Dantz. A galera tá segurando. A galera tá segurando. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder, chat. Mas eu confesso pra você, viu, Radão, que a noção de jogo. O prepara com os dois jogadores tem é impressionante. Acho que nem da mão que precisaria. Pulou, Botano. É verdade. Caralho, o Dantz ia morrer ali. Deu sorte, o Tchul. Ele perdeu o time, velho. Caralho, aí foi burro demais, mano. Entregou muita paçoca, viado. O que que ele foi caçar dentro dessa casa, tropa? Nada a ver o que o Dantz fez ali agora, mano. Um round de se consagrar o campeão mundial, Lara. Mano, três, três, três. E o Tchul. Só falta um round. É um capa. E ele consegue se livrar e ganhar. O Dantz não. Ele montou o cheiro naquela movimentação. Tá jogando um pouco mais recuado. Muito juvenil. Muito juvenil. Ui. 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 Lá vai. É agora, chat. Deixa o like e sai a zica, hein, mano. Se deixar o like e sai a zica, hein, mano. Do Tchuline, ele não vai perdoar, não, viu? É agora. É agora. Vamos ver. Cabão de bater 70 mil na buia e a minha família. Todo mundo por aqui com a sua torcida. Vambora. Tchisala na câmera. Ó, 50k. O Edson tava bem, viado. 50k na buia. No YouTube, 20k na buia. Muito bom. Muito bom. Olha a varinha, deu aquela... Caralho, viado. Tchuline campeão. Eita, meu parceiro, rapaz. Não é 70k, não, troca. É porque junta o da buia com o do YouTube, entendeu? Aí se tinha 70 na buia e tinha 50 no YouTube, é porque na buia tinha 20k. É porque junta. Caralho, que doideira. Tchuline amassou, viado. Vamos lá no T radioativo de novo. Tchuline amassou. Tchuline amassou. Tchuline amassou. Tchuline amassou. Tchuline amassou. Obrigado.